Tá afim de comprar coins pra montar um time incrível no Ultimate Team? Então dá uma passadinha lá na MMDA e utilize o código FULL pra ganhar 3% de desconto. O link vai tá aqui embaixo na descrição. E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos uniformes da Nike e da Adidas, beleza? Então vai ser uma comparação aqui pra gente ver quem tem os melhores uniformes, tá? Dessa temporada, na verdade. Se você puder, já ir deixando aquele seu like aí, vai ajudar bastante, cara. Não esquece de se inscrever no canal também aqui embaixo, se você estiver curtindo o conteúdo. Falando em uniforme, esse vídeo é sobre uniforme. Eu tô sorteando uma camisa do Neymar no PSG lá no meu Instagram. O link vai tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser participar, cara, é de graça lá. Vai que você ganha, né? Não custa nada. Enfim, vou deixar tudo aqui embaixo e dar uma conferida lá se você quiser. Bom, bora pro vídeo aqui. Vamos analisar e vamos ver quais os melhores uniformes aqui. E quem é melhor, a Adidas ou a Nike, beleza? Quem faz os uniformes mais bonitos. Bora! Beleza, lembrando aí que são uniformes dessa temporada, né? Igual eu falei. Ó, já começamos com Palmeiras e Corinthians. Entre essas duas, eu acho que a do... Ó, mostrou outra agora? Não. A do Palmeiras tá mais legal, pessoal. A do Palmeiras tá bem mais legal, cara. Beleza. A primeira eu achei a melhor da Adidas. Essa aí eu achei... Ah, a do Galatasaray, velho. A da Nike agora é mais diferente, assim. É aquele... É, grenar com laranja. Achei muito bonito. A Adidas e Nike agora... Hum, nossa. Eu vou com a da Nike, pessoal. O do Valencia é muito simples. Só tem um branco e preto e um patrocínio. Nossa, agora lá da Liga Argentina, os dois muito bonitos. Mas eu acho que eu prefiro o do River Plate, cara. Sei lá, eu gostei mais. Nossa, esse uniforme do Ajax é lindo. Esse é fácil. O do Ajax. Esse é fácil demais. Esse do Tottenham é muito simples, cara. Tipo, eu só tenho o logo com o escudinho aqui. E só... Entendeu? Ah, falando em camisa do Neymar, ó. Tá lá o do PSG. Eu vou de PSG, cara. Essa camisa é número um do PSG. Eu também acho muito bonita. Grenar aqui na coisa, com azul. Muito, muito linda. Ah, Lyon. Com esse do Mônaco, que eu não gosto muito. E a... Ah, vou com o Lyon agora. Esse vermelho, azul e branco. Achei que combinou bastante. Pijamão da Juventus agora. Da Adidas lá. E o da Roma... Não. Não. O da Roma tá mais... Não. O da Roma tá melhor, cara. Apesar de ser simples, Eu gostei mais do da Roma. O Inter de Milão com o Milan. O Inter de Milão sempre tem umas camisas muito lindas. Muito bonita também dessa vez. Mas eu acho que a do Milan, aquela branca ali, é mais legal, hein. Sei lá, também é muito difícil a do Milan e do Inter de Milão. As duas são muito legais. O Manchester United e o Manchester City agora. Também não tem muito o que falar. Porque são uniformes bem simples, assim. Os principais, pelo menos. Nossa, esse aí não tem nem comparação, pessoal. Bairro de Munique, muito mais bonito, cara. Muito mais bonito. Essa camisa 2 do Bairro de Munique é linda. Do Chelsea é muito simples. E agora, hein? Real Madrid e Barcelona, cara. Essa camisa 2 do Real Madrid eu acho linda. Mas a camisa principal é a preferida do Barcelona. E agora? Ah, pessoal. Essa última aqui é muito difícil de saber. Deixa a opinião nos comentários. Qual você achou mais bonita, cara? Contando as duas, tá? Do Real Madrid ou do Barcelona. Eu achei uma mais bonita do Real Madrid e a outra mais bonita do Barcelona. Eu vou ficar aqui, então. Acho que olhando todos esses uniformes. Eu acho que os da Adidas foram mais bonitos, cara. É assim, mas é difícil, entendeu? Porque, por exemplo. Vai que você pega um time que tem um... A Adidas patrocina um time que tem cores horríveis que combinam, entendeu? Por exemplo, um roxo e amarelo. Sei lá. Todo um exemplo só. Não é culpa dela, entendeu? Às vezes o escudo é feio do time e atrapalha tudo. Às vezes o patrocinador é feio. Enfim, tem vários fatores aqui. Não é só a marca que faz a camisa ser bonita ou não. Tem toda uma história e tal. Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários, então. Não esquece de participar lá do sorteio no Instagram, que é nóis, beleza? Tamo junto, então, pessoal. Valeu e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho